Anitta e Felipe Ré vivem clima quente de romance. As conversas ao pé do ouvido e os olhares trocados foram percebidos por quem estava presente. Atenção a essa notícia do site UOL. Juntos! Anitta e Felipe Ré estabeleceram uma relação maior do que somente a parceria na música. Os dois estão vivendo um clima quente de romance e trocaram o palco pelo quarto de hotel. Segundo Extra, os dois cantores teriam se encontrado em um apartamento de hotel, no mesmo em que Anitta realizou um éfter na cobertura com amigos próximos. Após realizar um show em uma cobertura de um hotel no Rio de Janeiro, a dona do hit envolver teria pedido aos seus seguranças que levassem Ré para o sétimo andar e em seguida teria descido para o quarto andar e ficado no quarto do cantor. A torcida é para que Anitta e Ré evoluam esse romance quente de verão para algo mais continuo e promissor. Os amigos que fizeram parte do éfter torcem pela relação e já perceberam que o clima de romance faz muito bem ao casal. As conversas ao pé do ouvido e os olhares trocados foram percebidos e confirmados por quem estava presente. Na parceria musical e durante a apresentação no palco, os dois ouviram um coro de beija, beija, é a cantora respondeu. Vocês acham que vamos fazer isso aqui na frente das pessoas? Disse a cantora em um de seus shows. Disse a cantora em um de seus shows.